Música Aconteceu na tarde desta quinta-feira a palestra sobre a implantação do programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública. O evento foi promovido pela ACED Erechim e reuniu autoridades do poder público, legislativo, forças de segurança, empresários e a comunidade em geral. Com o objetivo de esclarecer a lei complementar 15.224 de 2018, o encontro contou com a palestra do secretário adjunto de segurança pública do estado, onde explicou que o decreto possibilita aos empresários destinarem os valores devidos em ICMS para o programa. Na verdade o que nós viemos trazer aqui a Erechim é a possibilidade de aderir ao programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública. Dito de maneira bem tranquila para que as pessoas possam compreender isso, o empresário de Erechim vai poder bater no peito e dizer assim, o imposto de circulação de mercadorias e serviços que é gerado aqui em Erechim vai poder permanecer aqui 5% destinado aos órgãos de segurança pública. E aí nós vamos ver a partir dos programas que serão apresentados, quais serão os projetos que serão apresentados, melhor, quais serão os projetos elencados, escolhidos pelo empresariado de Erechim para que possa destinar 5% então deste ICMS gerado. O prefeito Schmidt falou sobre a importância de fortalecer os órgãos de segurança e também sobre o andamento dos projetos de ampliação do presídio estadual de Erechim. A polícia civil é sentada pela delegada regional que citou a importância do retorno dos impostos para o município e também a necessidade de um aumento no efetivo. É uma forma do empresariado também de investir na segurança pública que é uma área extremamente sensível do nosso estado, mas de ver o retorno do seu investimento. O imposto já vai ter que ser pago igual, o ICMS sempre foi pago. Agora, ao invés do empresariado, exemplificativamente falando, ao invés de ele depositar R$ 1,00 para o ICMS e para o geral, ele vai depositar R$ 1,10, que vai voltar e ele vai ver o retorno do imposto que ele pagou em benefício da segurança pública. Com certeza absoluta, o pessoal é a primeira delas. Já foi feito um concurso, já recebemos um aporte de 10 novos servidores aqui para a região, já deu um respiro, mas de qualquer maneira a chefia da polícia civil e a chefia da segurança pública como um todo está sensível a isso e eu acredito que as reposições do pessoal vão acontecer na medida em que for possível. O ano que vem já tem uma nova turma para ir para a academia de polícia e acho que em breve a gente estará recebendo novos agentes. O presidente da ACIE também destacou a importância do programa para os empresários da região. Em maio, quando eu estive na Federação, que eu tenho reunião quisenal na Federação, um dos assuntos foi a explanação do PSEG, que é esse projeto que está sendo mostrado hoje aqui. E de lá para cá a gente vem fazendo as tratativas junto ao governo do estado, a federação mediando, e o capitão Detone teve um papel fundamental aí. Nós somos a segunda cidade do estado, se não me engano, a receber esta palestra então do secretário de segurança, falando sobre este projeto maravilhoso que vem de encontro a um assunto muito importante, que é a segurança da nossa cidade e a região como um todo. Dentre os assuntos tratados está o cercamento eletrônico implantado em diversas cidades, que segundo o secretário, reduz em 30% todos os tipos de criminalidade. Nós temos um teto no estado, que é um teto de 110 milhões de reais, nós estamos aí próximos dos 60, 65 milhões já atingidos, estamos vindo a Erechim, existe um teto aqui também, nós vamos na casa dos 3 milhões e meio de reais, que poderão ser investidos em segurança pública, para melhorar, para ampliar a capacidade de atendimento às pessoas de Erechim e da região. No primeiro momento e na forma como a legislação havia sido redigida, o empresário poderia deslocar 5% do ICMS devido no mês, e isto inviabilizava o investimento. Agora não, é 5% do ICMS devido ao longo do exercício, como data limite dezembro de 2020. Então tem todo o exercício do ano que vem e mais um ou dois meses ainda deste ano, porque até nós conseguirmos elencar o projeto e viabilizar, nós que estamos em setembro ainda temos mais algo em torno de dois meses do ano de 2019 e todo o ano de 2020. Os recursos serão primeiramente investidos em equipamentos para a Brigada Militar e na sequência destinados a projetos voltados para a Polícia Civil, IGP e Corpo de Bombeiros.